E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS F-16C Viper. Como o próprio título diz aí, o DCS atualizou as skis dos F-16. Agora temos 10 modelos de ski. As skis são aquelas peles, o revestimento da pintura externa da aeronave. Agora teremos 10 modelos aqui no DCS F-16C Viper. Eu vou postar esse vídeo aqui, por isso não esquece de dar o joinha não pessoal. F-16C Viper, novas skins, por isso acompanha aí. F-16C Viper 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 F-16C Viper